Estou querendo saber, é interligado, o sistema do alarme é interligado direto na Guarda Municipal? É isso? Direto. É, o que que é? Alarme e também câmera ou não? Esse é o alarme, Nenê. Esse é o alarme? É, aí o Dino até falou que está tendo uma licitação para a Câmara. Esse alarme já vai direto na Guarda. O Vitor também tem um projeto, que eu acho que estudei no Enes, o Vitor deve ter estudado na Escola Estadual também, viu, primo? Estudei no Enes, por exemplo, da rua dali na Vila Progresso. E na minha época, Mangá, isso há 40 anos atrás, na minha época, tinha o caseiro e hoje ainda tem o caseiro na Escola Estadual. E ninguém entra, ninguém invadiu, não tem, acho que se tivesse o índice de furto, não teve um furto, em 40 anos. Minha mulher até aposentou, deu aula no Enes, deu aula há 10 anos e não teve um furto. Então, parabéns, parabéns, que diminua, que vai diminuir com certeza pelo seu projeto. São 267 escolas no ano ou como que é por mês? Foi no ano de 2017 e esse 2018 já... Quem tem o dado foi o Fernando Odine, que era o secretário. Odine, em 2018 já superou, né, Odine? Em 2018 já superou 2017. Já superou, né? Quer dizer, tem aumentado consideravelmente. E pior que eles entram, estoram a comida da criançada, faz a... Comida, os trabalhos que as crianças fazem, deixam na lousa, o segurança para os professores, para as professoras. Quer dizer, e outra coisa, não consegue arrumar no dia seguinte, demora 3, 4 meses por causa da burocracia, que é o poder público. A Fernanda falou, tem escola aí que foi... Vai acabar o ano e não vai ter arrumado. Foi, como que se diz, mexeram na escola. Acho que todo mundo aqui recebeu a ligação de professor, de diretor, de auxiliar de educação já. Um mês sem iluminação ainda. A Fernanda acabou de falar no tema de manutenção. Um mês, né, Fernanda? Um mês sem iluminação, criançada no escuro, tendo aula. Não é possível. O prefeito tem que... Você também que faz a base de apoio do prefeito... Eu não entendi. É? Mangá, então está de parabéns pelo projeto, viu, Mangá? Parabéns. Continua em discussão. O Dini quer falar uma coisa, Nini, ou não? Só complementar que o problema é este, mas a gente não pode esquecer a outra ponta da corda, que são os receptadores, né? É. As pessoas que compram. Então, nós estamos já há alguns meses, Mangá, elaborando um projeto para que a gente tenha... Parece que até quem compra é quem fornece na própria escola. Exatamente. Eu soube disso. Foi isso daí mesmo, vereador Martinez. Sempre atento e bem informado. É isso mesmo. E aí, inclusive, teve a prisão da pessoa. Que furtaram e foram vender para quem... É, e comprou e ele oferece o Mermitex na própria escola. Pare. E aí, vereador Mangá, é muitas... A grande maioria das pessoas... Espera aí, os vossos excelentes estão falando que os que roubam são as próprias empresas que fornecem isso? Não, não, não. Não? Houve um furto e foram vender para a pessoa... Um material furtado. Ah, tá. Para quem oferece o Mermitex. Para quem prestava o serviço. Desculpa. Para quem prestava o serviço. Só complementando... Aí ia ser o fim do mundo, né? Nós estamos fazendo uma lei, juntamente, em apoio com a CPFL, com a NET, sobre as empresas, os sucateiros que compram o cobre sem nota fiscal. Então, nós precisamos fechar também o outro cerco, que são os receptadores. Obrigado pelo apoio, Jorge. Então, quando a gente precisa fechar todas as pontas aí, é isso. Obrigado, Fernando. Eu peço o voto favorável dos colegas vereadores e vereadoras. Os vereadores concordarem e permaneçam como estão. Fica aprovado. Pela ordem, Martínez. Obrigado pela ordem. Nós estamos com um projeto na pauta de política sobre drogas. Hoje está aqui no plenário o Jaderson, que faz um trabalho contra a liberação das drogas, vai recuperando as pessoas. E o Xandão, do NA, faz um trabalho que não pode nem vincular o NA, mas faz um trabalho lá de recuperação, fazem como formiguinha. E entraram várias emendas no projeto. E é regimental que saia de pauta e tem os prazos. Mas eu queria pedir aos colegas vereadores que possam dar os pareceres a essas emendas, porque esse projeto que nós acabamos de aprovar agora, que causa esse transtorno, é por causa do uso de drogas. A gente não aguenta mais o número de aumento de mini-cracolantes. Tirem os cargos. Vamos tirar de comissionado. Mas ter uma secretaria focada na questão das drogas, nós estamos vivendo uma epidemia, nós estamos vivendo, as famílias estão sendo destruídas pelo uso de drogas. Não, eu ia pedir para os vereadores até que entrem, possam, por favor, emitir os pareceres. Acho que é vereador Iara, o vereador França, possa emitir o parecer e as emendas. O Vitão pediu inversão de pauta e eu já coloquei a dele da merenda em relação aos professores poderem participar. Eu queria cumprimentar o Maicon Costa, que é vereador de Florianópolis. Por favor, fique de pé. Martínez, o Paulinho está aí também nos visitando? Quem é que é Paulinho? Cadê o Paulinho? Paulinho do Sindicato? Paulinho? Você está bem-vindo, viu? É Paulo. Presidente, obviamente que a temática é importante. Não tenha dúvida que todos os vereadores desta casa são contrários. Há um aumento de usuário de intorpecentes. Nós vemos na rua a quantidade de pessoas. Vossa Excelência realiza um trabalho belíssimo nessa temática. Vossa Excelência tem ali o CADEC, que eu, pessoalmente, já pedi várias pessoas para irem lá. A Vossa Excelência atendeu. Isso é indiscutível. Todos nós aqui somos favoráveis à que tenha política pública nessa temática. Nem estamos ainda no projeto, mas já que a Vossa Excelência tocou no assunto, a restrição que nós temos é... O vereador Utsu, o vereador Perkins fizeram muito bem aqui audiências públicas para tratar sobre o orçamento municipal. E nós vimos que a capacidade de investimento da prefeitura neste momento de crise é uma capacidade mínima de investimento. E esse projeto da criação da Secretaria, segundo hoje até vinculado nos veículos de comunicação da nossa cidade, trará uma despesa de 13 milhões de reais a sua criação, ainda que a Vossa Excelência tenha falado para extinguir os cargos. Já que vai extinguir os cargos, por que não pensar na criação de uma coordenadoria dentro da Secretaria de Assistência Social? Porque penso que cumpre o mesmo papel e diminuiria custo, uma vez que não teria status de secretaria. Então, eu apelo para a Vossa Excelência de fazer uma reflexão nesse sentido. Porque criar a secretaria sem ter os cargos para ter operadores para realizar a política pública, eu não estou discutindo da importância, eu estou discutindo da conjuntura política, financeira e econômica do momento de crise que nós vivemos no país e no nosso município não é diferente. Talvez seja viável recuar um passo atrás, convencer o governo em criar uma coordenadoria na CIS, a pessoa que seria o secretário, que tem que ser uma pessoa que tem expertise... Mas criar uma secretaria que não tem como você ter profissionais especializados... Exato! Não serve para nada. É melhor que criar uma coordenadoria! É melhor que criar uma coordenadoria! Não, isso já tinha também e não funcionava. É... Coordenadoria já teve e não funcionava. Se você não tiver pessoas que entendam e que possam trabalhar com a sua jornada, porque não adianta você pegar uma secretaria que você não tem funcionário, daí é bobagem. Mas sabe qual que é a minha dúvida, vereador Martinez? Se aprovar essa emenda, não precisa para nada. Vereador Martinez, vereador Manga, que me escuta atentamente. A minha dúvida é o seguinte, nós criamos a secretaria e não vai ter recurso para fazer política pública? Pois é, eu teria que pôr agora no orçamento. Na verdade, as emendas é a fim de... Teria que pôr no orçamento agora. Não, eu estou pedindo aos pareceres, entendeu? Então, vamos fazer assim, para discutir no projeto, os vereadores poderiam emitir os pareceres e a gente discute o projeto? Eu vou assinar como presidente da Comissão de Saúde o parecer para entrar em debate. Isso, está bom. Mas não tenho o meu compromisso de voto no que tange a criação da secretaria. Então, se os vereadores, como o vereador França, cadê o França? O vereador Renan, se puderem emitir os pareceres, a gente debate o projeto. Obrigado pela compreensão dos amados colegas e vereadores e vereadoras. Mas agora o Vitão 147, Vitão, tem a palavra. Já. Martínez, muito obrigado pela inversão de pauta aí dos colegas. Eu não vou parar de falar, enquanto a gente não conseguir, já estou desde o começo do ano, quero agradecer o nobre vereador Renan Santos, que no dia dos professores citou que não tinha muito o que comemorar. E citou essa luta nossa, Martínez, e de vossa excelência também, que luta muito pelo funcionário público e a gente está aprendendo aqui com vossa excelência. Eu e a outras cidades, Renan, doutor Hélio Brasileiro, em outras cidades, acharam uma maneira, resolveu, quebrou a inconstitucionalidade. Só aqui em Sorocaba, que continua ainda desperdiçando, Renan, jogando comida no lixo, toneladas de comida no lixo, o professor tendo que levar marmita e o auxiliar também. Além das escolas lotadas, muitas crianças, poucos professores e sem o direito de alimentação. Quero aqui chamar a atenção dos colegas para que aprove agora, porque foi criado um excedente. Conversando com o secretário Fernando Oliveira, já teve vários secretários na pasta, e a gente está tentando achar uma saída juntos. E a Prefeitura Municipal de Sorocaba não vai ter gasto nenhum. Só o que está sendo desperdiçado, Fernanda, professora também, né, Fer? Grande líder, grande vereadora, sempre atuando aqui na casa. Só o que está sendo desperdiçado, professora Iara, só o que está sendo desperdiçado, jogado no lixo, só autoriza esse excedente, que não é resto, que não é comida velha, quero citar aqui, que é a mesma comida que está sendo que os alunos comem no dia e está sendo desperdiçado. Já mostramos um vídeo aqui. O senhor pode explicar que é por prato sujo que se paga merenda. E todo dia não é possível que tenha uma presença total. Então, realmente, alguns pratos não serão, não é sobra, não serão digeridos. Então, a V. Exª pede que isso seja submetido. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor Martínez. É isso mesmo. Martínez já resumiu. Já estamos falando aqui desde o começo do ano, Fausto. E o pecado, além de ser pedagógico, né? Eu já cansei de falar, mas vou continuar falando. Muitas das vezes, você tem lá na sua periferia também, a gente tem em toda a cidade, a criança nunca experimentou uma uva. E o que acontece, Martínez? E a professora, a gente segue o nosso professor, o professor, a educação é o começo de tudo na nossa vida. Nós só estamos aqui porque aprendemos a ler e escrever graças aos nossos professores. E a professora falou para a criança comer uma salada, uma uva, isso aqui é bom para a saúde, coma, vai ser bom para você. A aluna pegou, a criança é muito esperta, olhou o Luiz Santos e falou, como é que eu vou comer se você não come? Come você primeiro. E o professor, proibido de comer, não pode comer. Enquanto fica alguém também na escola vigiando para a prefeitura, para caguetar, para denunciar o professor que come. E depois chega lá e joga toneladas no lixo. Aí chegou um vídeo para mim no meu gabinete, porque sabe da nossa luta. E a gente mostrou aqui na casa esse vídeo, sendo desperdiçada toneladas de comida. E o que aconteceu? Quiseram saber de onde era essa alimentação, de onde vem esse vídeo, mas eu não falei, ficou em sigilo. Só que comida sendo desperdiçada e é só o executivo mandar para cá e assinar, para que os professores possam comer o excedente, como o Martinês falou. Essa sobra que está sendo jogada, mas não é uma sobra ruim, não, uma sobra fresca, uma sobra que é feita no dia para as crianças. Então, nessa crise, pessoas desempregadas, pessoas que fazem faxina, pessoas que pegam um papelão, infelizmente vão até vender água no semáforo para comer um pão, um leite e comida sendo jogada no lixo. Então, libere para os professores, para os mestres que educam nossos filhos, que na creche limpam, até mesmo trocam as fraldas para não falar aqui dos nossos filhos. Eu queria que você explicasse, porque já paga pelo número de alunos e o número de prato. E é evidente que nós temos várias faltas, vários atestados. Isso, Martinês. Por exemplo, uma escola de 200 alunos, não é, Martinês? Sempre tem a falta de 10%. Então, só nisso aí, fora o que está sobrando, já sobra 20 pratos. E 200 alunos, por exemplo, tinha que ter dois professores por sala, ia ter oito professor. Então, ia dar para alimentar todos os professores e auxiliares e ia sobrar. Então, a gente fez essa emenda na nossa própria lei, Martinês. Obrigado. Aliás, o senhor está pedindo, Vitão, que se aprove o substitutivo, não é o original. Isso, o substitutivo. Nós vamos parecer nele. O substitutivo, que o Martinês me ajudou muito, que foi e voltou, foi e voltou, com reunião com o secretário. Se eu fosse o prefeito, na minha opinião, eu já tinha liberado, já tinha dado a canetada, como foi feito em São José do Rio Preto, Votorantim, que agora o professor pode comer. E o auxiliar também, inspetor. Às vezes o professor tem uma jornada dupla, né, Martinês? Não sei, a sua esposa foi professora também? Não, não é psicólogo, mas trabalhou orientando na rede dos alunos. Então, tem uma jornada dupla, Fausto, e trabalha, por exemplo, lá no Parque Sambento, que é do nobre Rafael Militão. Depois tem que ir lá para o bairro do Éden. Aí, nessa jornada dupla, levar uma marmita, às vezes não dá tempo. E além de ser pedagógico, não dá nem para preparar. Então, se tem até seu bairro aqui, viu, João Donizete? Que o professor tem uma jornada dupla, está lá no bairro do Rafael Militão, no Parque Sambento, e tem que sair correndo, e como já sai de manhã 30, 20, 30 crianças na sala de aula, e tem que sair correndo para ir lá no Éden, que é do nobre vereador João Donizete Silvestre. Aí, com uma marmita no colo, na bolsa, às vezes pode azedar nesse calor e é proibido de comer. Então, eu quero aprovação hoje aqui, e meus colegas aqui, eu quero agradecer a todos, o Hudson, a todos os colegas, que agora a gente possa aprovar e o prefeito possa autorizar também. Continua em discussão, o substitutivo. É o substitutivo, isso mesmo, Martínez. O substitutivo, criado aqui com a ideia do Martínez e também junto com o secretário, que a gente aprove esse substitutivo para que os professores possam ter direito à refeição. Qualquer trabalhador tem, a pessoa trabalha de servente e pedreiro, às vezes trabalha em qualquer empresa, aí tem o direito à alimentação, só o professor que não. Vereador Vitão, quero parabenizar você e a todos que ajudaram você a dar uma contribuição para esse projeto aí. Eu acho que é a forma mais justa que nós podemos fazer hoje, como nós não podemos botar um aumento de salário para esses professores que precisavam ter um salário mais digno com o trabalho que desenvolvem nas suas escolas, capacitando nossos filhos, olhando para os nossos filhos. É uma oportunidade grande que a gente pode estar fazendo, vereador, de estar dando essa condição. E sabemos que nem todos os professores vão querer estar utilizando, mas que seja um benefício para que todos possam realmente poder alimentar, porque nós temos uma perca muito grande de alimentação nas nossas escolas, por conta de não poderem eles poderem se alimentar. E hoje a gente tem que falar essa palavra, ser o excedente para o professor, não é o excedente para o professor. Nós estamos colocando aqui de uma forma que é a mesma alimentação dos nossos alunos, que os professores vão poder também se alimentar aí com esse projeto de lei que nós vamos aprovar, porque nós estamos aqui para fazer a diferença, vereador. Por isso que foi eleito pelo povo, nós também fomos eleitos pelo povo, que nós quebramos aqui, desde o ano passado até agora, muitos paradigmas aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, votando contra projetos inconstitucionais, porque nós temos que mudar essas leis mesmo e dar prioridade para quem precisa de prioridade. E essa lei que o senhor colocou aí, com essa modificação agora, tornando ela constitucional, ficou melhor ainda, porque nós estamos aqui para fazer a diferença. Então, o senhor está de parabéns por esse projeto, parabéns aos professores aí que vai ter essa condição de poder usufruir dessa alimentação, que é um direito de todos, tá? Parabéns, vereador. E conto com o meu voto. Obrigado, Fausto. Obrigado, vereador Fausto. Peço a aprovação de todos os colegas. Eu coloco em votação. Os vereadores concordarem com o substitutivo 147. Permaneçam como estão. Tem uma emenda do substitutivo. Fica registrado, L brasileiro, vota contra. Fica... A emenda não é inconstitucional não, né, Martinez? Como é, pastor? Eu quero que fique consignado o meu voto contrário a este projeto. Também? Voto contrário, meu. Tá bom. Com dois votos contrários, então. Muito obrigado aos colegas que votaram e a gente respeita o voto de todos. É... Pois não, Vandê? Vereador Martinez, esse vereador aqui do PRP vota favorável ao projeto. Então, fica aprovado o substitutivo. Tem uma emenda ao substitutivo. Os vereadores concordarem, pelo menos como estão. Tá aprovado. Presidente, só registrando que o vereador Luiz Santos, do PRP vota favorável ao projeto, em favor dos professores. Eu agradeço, pastor. Eu agradeço. Esse projeto, ele vai facilitar tanto, Vitão. Tomara que não vete, porque é muito bom para que o funcionário público, principalmente professoras, que dão aula em dois horários. Não tem como ir embora para casa. Tem duas soluções. Foi aprovado o projeto de emenda. Obrigado. Obrigado aos colegas que contribuíram. Em primeira discussão. Senhor, questão de ordem aqui, só quero fazer um cumprimento aqui. Está aqui no plenário da Câmara Municipal, o nosso amigo lá, o Maico Moreira, o pastor Maico Moreira, está com a sua família, tudo convidado aqui. Vieram hoje para receber uma homenagem aqui no plenário da Câmara Municipal de Sorocaba. Maico, hoje nós temos a sessão extraordinária e o regimento interno diz que quando acontece a sessão extraordinária, não podemos fazer a entrega aqui no plenário. Então, eu vou convidar depois para a gente ir lá no gabinete, está bom? Mas eu agradeço a presença do Maico Moreira, da esposa e da família toda aqui presente no plenário da Câmara Municipal. Por gentileza, por favor, fique em pé para que possa registrar a presença de vocês. Muito obrigado, desculpe. Nós temos a sessão extraordinária agora. Obrigado pela presença, viu? Já vamos lá. Vereador João Donizete, tem o projeto 246 em relação a... Proíbe bar, quiosque, ambulante, hotéis similares em relação ao uso de embalagens e copos térmicos. Do material de isopor, não é, João? Isso. Até a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Estamos tendo a oportunidade de apreciar hoje em primeira discussão um projeto de lei de nossa autoria que proíbe restaurantes, bares, quiosques, ambulantes, hotéis similares autorizados pela Prefeitura que utilizem isopor em suas embalagens e copos térmicos de uso desse material, devendo fornecer alternativamente embalagens de material biodegradável, reciclável, entre outros materiais que não se utilizem de poliestireno, que é, na verdade, o isopor que é conhecido nacionalmente e mundialmente como isopor. Senhor presidente, o nosso projeto de lei, para mim poder passar essa informação para os senhores vereadores, eu tenho que dar uma visão geral sobre a questão dos plásticos dentro da sociedade de consumo que nós vivemos. Eu assisti recentemente, eu acho que foi no National Geographic, um documentário sobre o plástico e o histórico do processo do plástico. E daí o apresentador ainda faz a seguinte colocação. O planeta era dividido em três mundos, mundo animal, mundo vegetal e mundo mineral. E agora tem um quarto mundo, que é o mundo plástico, do plástico. É? É. Os plásticos. É, reino animal, reino vegetal e reino mineral. E agora é o reino do plástico. Por quê? Porque a partir do momento que se descobriu que um dos subprodutos do petróleo, através da nafta, que também é um componente do petróleo, que levado a uma determinada temperatura, cria essa liga do plástico, a partir da descoberta e do processo de comercialização e industrialização do plástico, o plástico se tornou um produto importantíssimo na sociedade de consumo de toda a humanidade. E hoje ela impacta toda a humanidade, mas nós não conseguimos viver mais sem o plástico. Hoje, o plástico, da maneira com que ele é aplicado em todas as formas de produção humana, ele é imprescindível. Mas a sua importância dentro da sociedade de consumo, inclusive com a diminuição de custos de outros produtos, por exemplo, tem embalagem que era feita só de alumínio, de, vamos dizer assim, produto mesmo que se usava para fazer ou para guardar produtos de alimentação, que era só de alumínio, que consumia um volume muito grande de energia e de mão de obra, etc. Hoje, utilizando o plástico, é muito mais racional. Só que houve um consumo tão desenfreado. O plástico foi criado em 1908, se não me engano, por um pesquisador belga. E a partir daí, na década de 30, 40 e 50, dentro dos Estados Unidos, ele entrou num nível de consumo violento em todas as áreas de produção humana. Só que veio para beneficiar a sociedade, para facilitar, para otimizar serviços, etc., mas veio também para impactar. E alguns desses produtos plásticos são altamente tóxicos, inclusive para o ser humano. E, dentre esses produtos à base de plástico, o item 7, acho que é, não, é o item 6, que é o poliestireno, mais conhecido normalmente como isopor, ele tem, na composição dele, ele tem um produto químico altamente cancerígeno para o ser humano e impactante. Fora o fato que, por si só, o isopor, ele não dilui e ele não pode ser reprocessado. Então, ele vai para a natureza de maneira particulada, contaminado com esse produto tóxico e nós consumimos ele através dos peixes, através dos animais, através da água. Então, nós precisamos nos direcionar, a partir desse consumo desenfreado do uso de plástico, agora, começar a trabalhar essa questão com qualidade de consumo e responsabilidade. Então, nós temos que começar a trabalhar e hoje as sociedades mais modernas e desenvolvidas do planeta, diga-se de passagem, Estados Unidos e Europa, já estão abolindo o uso do isopor, por ser exatamente contaminante sobre os vários aspectos. Vereador, até por enriquecer, V. Exª, o primeiro inscrito, eu poderia passar um vídeo rapidamente explicando os plásticos? Gostaria que pudesse colocar, então, para que nós pudéssemos entender um pouquinho melhor sobre essa questão. O plástico é um polímero originado de uma fração do petróleo chamada nafta. Ele está presente em uma infinidade de produtos, como brinquedos, peças de computador, utensílios de cozinha, canos, materiais hospitalares, autopeças e em muitos outros itens. Seu uso como matéria-prima se popularizou devido a fatores como alta durabilidade, baixo consumo de energia na produção e facilidade de transporte e processamento. De maneira geral, os plásticos podem ser classificados em termoplásticos ou termorrígidos. Termoplásticos. Os termoplásticos costumam ser reciclados porque podem ser aquecidos sem que suas características se alterem, possibilitando novas moldagens. Eles são classificados, de acordo com uma norma técnica, em seis categorias, que são classificados por triângulos com símbolo da reciclagem. Polietileno, para um pouquinho aí, se puder, se puder parar um pouquinho, se puder, se puder parar um... Dá para voltar um pouquinho? Lá nos tipos de plásticos, para eu poder falar um pouquinho sobre eles. Podemos voltar um pouquinho? Onde aparecem os seis tipos de plásticos? Se for possível, é claro. Então, são seis, pelo menos sete tipos de plásticos. Polietileno, polietileno de alta densidade, PVC, polietileno de baixa densidade, polipropileno, o outro é poliestireno, que é esse que é altamente impactante para o meio ambiente, para o ser humano e para todos os seres vivos, porque tem um elemento químico, que eu já localizo aqui para dizer para vocês, que é altamente cancerígeno, isso já está constatado. Inclusive, nessas embalagens que nós consumimos, nós consumimos café quente, esse poliestireno libera esse produto químico e nós acabamos ingerindo ele. Então, não pode levar ele a alta temperatura. E daí, poliestireno e outros. Os outros são muitos plásticos, que hoje não são a base, que não tem como base de matéria-prima inicial, ou petróleo, ou anáfita, mas são oriundos, principalmente, de outros produtos de origem orgânica. Então, hoje você faz plástico para a embalagem, que é a base de cana-de-açúcar, a base de soja, a base de produtos orgânicos e vegetais. Esses são a parte, não são tão impactantes. Pode continuar, por favor. Vamos lá. Confira os tipos. 1. PET, polietilato de etileno. Ele compõe frascos e garrafas para uso alimentício ou hospitalar, cosméticos, bandejas para micro-ondas, fibras têxteis, entre outros. É um material muito utilizado por ser transparente, impermeável e leve. 2. PEAD, polietileno de alta densidade. Está presente em embalagens de detergente e de óleos automotivos, sacolas de supermercado, potes, entre outros. É difícil de ser quebrado, resistente a baixas temperaturas, leve, impermeável, rígido e com resistência química. 3. PVC, polifloreto de polivinila. É muito encontrado em embalagens para água mineral, maionese e sucos, em tubulações de água e esgoto, mangueiras, embalagens para remédios, brinquedos, bolsas de sangue, material hospitalar, entre outros. É rígido, transparente, impermeável e resistente à temperatura. 4. PEBD, polietileno de baixa densidade. Está presente em sacolas para supermercado, filmes para embalar leite e outros alimentos, sacaria industrial, bolsas para soro medicinal, sacos de lixo, entre outros. É flexível, leve, transparente e impermeável. 5. PP, polipropileno. É muito utilizado em filmes para embalagens de alimentos, embalagens industriais, cordas, tubos para água quente, fios e cabos, frascos, caixas de bebidas, autopeças, fibras para tapetes e utilidades domésticas, potes, fraldas e seringas descartáveis. Tem como características conservar o aroma, ser de difícil quebra, transparente, brilhante, rígido e resistente a mudanças de temperatura. 6. PS, poliestireno. Comum como matéria-prima de... É o nosso caso. É o caso que eu estou falando. Poliestireno. Geladeiras, pratos, tampas, copos descartáveis, aparelhos de barbear descartáveis e brinquedos. As características principais são leveza, capacidade de isolamento térmico, baixo custo, flexibilidade e a moldabilidade sob a ação do calor. 7. Termorrígidos. Os termorrígidos são plásticos que não se fundem mesmo em elevadas temperaturas. Nessas condições, eles se decompõem, o que em geral inviabiliza a reciclagem. Exemplos de termorrígidos são... PU, poliuretano. Possui flexibilidade leveza, resistência à abrasão, possibilidade de design diferenciado, A aplicação se dá em espumas macias para colchões e estofados, espumas rígidas, solados de calçados, interruptores, peças industriais elétricas, peças para banheiro, pratos, travesseiros, cinzeiros, telefones, etc. EVA. Acetato vinilo de etileno. A principal característica é a capacidade de ser flexível e resistente ao mesmo tempo. É comumente usado como solado de tênis e chinelos, em equipamentos de academia, brinquedos, materiais de artesanato e outros. BAK Elite. É uma resina sintética resistente ao calor, infusível, forte e que pode ser moldada na fase inicial da manufatura. A aplicação ocorre em cabos de panela, componentes de rádios, telefones, interruptores, etc. RESINAS FENÓLICAS. Elas têm bom comportamento térmico, altos níveis de força e resistência, longas estabilidades térmica e mecânica, boa capacidade de agir como isolante térmico e isolante elétrico. Esse tipo de resina é muito empregado em bolas de sinuca, revestimentos, adesivos, tintas e vernizes. OUTROS TIPOS. Existem plásticos oxibiodegradáveis, com muitas peculiaridades, e os bisfenóis, que não são plásticos, mas são parte de muitos itens plásticos. Há também plásticos feitos a partir de beterraba, mandioca, entre outros. Saiba mais sobre eles nas matérias linkadas na descrição. DESTINO CORRETO. A maior parte do plástico produzido no mundo é oriundo do petróleo, cuja extração gera emissões que contribuem para o desequilíbrio do efeito estufa, impulsionando mudanças climáticas. O plástico também gasta energia e água em seu processo de produção, e, no pós-consumo, gera muitos resíduos que chegam a ruas e aterros sanitários. Esses resíduos se degradam, transformando-se em microplásticos, que poluem o meio ambiente e são potencialmente perigosos para toda a fauna, incluindo os humanos. Para se ter uma ideia, há microplásticos na água da torneira em vários países do mundo. Por isso, é necessário optar por produtos e embalagens feitos com plásticos recicláveis, certo? Na teoria, sim, mas o BOPP, que é feito com polipropileno, um plástico reciclável, tem sua reciclagem muito dificultada por conta de especificidades, como o baixo valor de mercado. As taxas de reciclagem do popular PET também estão aquém das possibilidades. Ou seja, não é porque o item é reciclável que ele efetivamente será reciclável. É impossível viver sem plástico no mundo atual, mas evite ao máximo o plástico desnecessário, como o de canudinhos e copos descartáveis. Prefira embalagens retornáveis e feitas com outros materiais. Na hora de comprar itens de plástico, verifique se eles são recicláveis. No momento do descarte, embale-os corretamente e faça a destinação em postos de coleta, que podem ser acessados em ecycle.com.br. Cobre principalmente governos e empresas para darem condições de descarte aos consumidores. Quer saber mais a respeito? Confira as matérias completas que estão na descrição e nos cards. Gostou? Então dê um joinha, comente a sua experiência, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no canal do Portal E-Cycle. Pode fechar, pode fechar. Bom, eu achei importante porque é um vídeo de 5 minutos, 6 minutos e mostra os tipos de plástico. São pelo menos 6 tipos de plástico. Desses 6, 4 são tranquilos. Agora tem 2 que são altamente tóxicos e impactantes para o ser humano, para a vida no geral, vida animal e também para a vida vegetal e mineral também, já que contamina principalmente a água que nós consumimos. Então, o meu foco hoje é sobre o poliestireno, ou mais conhecido nos dias de hoje como isopor. A intenção não é fazer nenhuma lei que possa extinguir, até porque isso não existe, seria uma demagogia da minha parte. Mas nós temos que dar passos no sentido de ir fechando, mais ou menos como aconteceu na década de 80 e 90, com relação ao CFC. Então, o CFC é um gás que nós sabemos que gera um impacto muito grande, porque ele afeta a camada de ozônio do nosso planeta, que é uma amamanta que existe para evitar que o raio solar impacte diretamente toda a vida do planeta. Então, essa camada de ozônio é para isso. E muitos produtos à base de CFC, spray e muitas coisas, e daí começou a ter um processo de consciência com relação a isso. Na mesma linha de pensamento, nós temos que trabalhar. O plástico provavelmente jamais deixará de pertencer à sociedade moderna, pós-moderna que nós vivemos. Mas nós temos que continuar num processo permanente de aprimoramento na qualidade deste produto, no sentido de que ele impacte o menos possível no meio ambiente e toda a vida do planeta, toda a cadeia de vida do planeta. Então, aí é o meu foco com relação a essa questão de proibir a utilização de poliestireno para essas embalagens de consumo do dia a dia nosso. Exatamente, por ser tóxico também, depois eu quero, inclusive, voltar a falar sobre isso. O vereador... Obrigado. Vereador Martinez, obrigado. Eu, vereador Donizete, sempre preocupado com o meio ambiente, meus parabéns. Pastor, eu vou reservar o tempo de vossa excelência do orador. Acabou o tempo regimental da sessão. Deixa eu só terminar esse pensamento rapidinho. Tá certo, mas já está falando de pauta. Tá. É só alertar, depois eu volto, a gente volta na semana anterior. Mas só alertar a população. Nós temos que abrir para discussão essa questão, vereador. É, mas só alertar, dentro do que o senhor apresentou de forma muito rica, a questão do uso do micro-ondas do plástico para aquecimento no micro-ondas. Para o isopor, então, terrível, hein? Entendeu? Terrível, libera aquele produto que eu... Isso, o risco da substância cancerígena. Eu, particularmente, não aqueço alimento nenhum com qualquer recipiente de plástico. Eu não sei qual é o que tem. Vereador, posso... Eu sempre uso cerâmica. Podemos dialogar? Isso. Se nós pudéssemos não usar o micro-ondas, seria melhor. Porque, na verdade, alguns produtos que nós consumimos, quando ele é colocado no aquecimento através de ondas eletromagnéticas, elas alteram a estrutura molecular do produto e nós consumimos aquilo, não se tem um estudo ou não existe interesse para que tenha um estudo profundo com relação à questão do aquecimento do aquecimento do micro-ondas. Tanto é que eu tenho micro-ondas de dois anos para cá. Eu tenho evitado, vereador. Eu tenho evitado. Infelizmente, fui dominado. Eu tenho evitado. Mas resisti. Mas só esse cuidado muito grande, que é uma advertência dos cientistas de que não se ponha, na medida do possível, não se aqueça nada de alimento. Olha, poliestireno, atenção todos. Não utilizem produto à base de poliestireno para aquecer qualquer tipo de produto. Que é o número 5 e 6. Que é o 6 especificamente, vereador. O polipropileno, tenho dúvida, depois vou ver aqui. Mas o 6, com certeza, o 6, a composição dele é um produto químico altamente cancerígeno. E ele é liberado à medida que ele é aquecimento. A gente continua a discussão na próxima aula. Obrigado, vereador. Fica escrito, vereador Dini, quem mais se interessar em discutir essa questão. Senhor presidente, eu reservo o meu tempo. Está certo. Eu peço para zerar o painel. Os vereadores vão, é unânime em continuar, agora começar a extraordinária. Posso dar uns 5 minutos? Dá uns 10 minutos. 10 minutos. Os vereadores concordarem, permanecem com a questão. Daqui a 10 minutos a gente abre. Está bom. 10 minutos. Os vereadores concordarem. 16 minutos. 10 minutos. Entrêmea. 10 minutos. Tomei counsel. 1 luz. Amém. Amém.